Oi senhoritas, o vídeo de hoje vai ser mais um Maquiando Cliente. Eu vou fazer uma make inspirada na Camila Teixeiro, essa fotinha maravilhosa que vocês viram aí na câmera do vídeo. E será que eu consegui, gente? Camila Teixeiro é top, né? Então vamos lá. Comecei com hidratante Nivea, passando ali principalmente na área dos olhos, onde a gente tem mais linha. Não passo em todo o rosto, porque essa minha modela Jumara tem a pele bem oleosa. Depois nós já vamos pro primer. Esse primer que eu uso, ele é um primer de olhos. Eu uso mais na intenção de fixar a maquiagem do que propriamente de cobrir poros, tá? Disfarçar poros. Mas se você tiver um de pele também pode usar, porque eu usei esse e deu certo também. Lembrando que a lista dos produtos vai estar completa lá no meu Instagram. Por falar em Instagram, eu estou com uma conta nova, tá aparecendo o IG pra vocês. Por favor, gente, vão lá me seguir, porque eu tive um problema na minha conta antiga, então eu estou começando aos pouquinhos novamente. Eu conto com a colaboração de vocês. E vim lá e me dá um oi. Aproveitando, já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Vem fazer parte dessa galerinha. Estou usando a base da Alicia Academy, a número 08, na pele dela. Ela fica perfeito, esse tom. Aplico com o pincel língua de gato e depois dou acabamento com uma esponjinha. Sempre faço assim. E essa esponjinha é da Clasme. Ela é ótima. Espalho ali com bastante cautela, com a mão bem leve em todo o rosto. Daí nós vamos usar um corretivo. Eu vou usar esse da Maquê, na cor Vanilla, que fica ótimo pra esse tom de pele também. Então eu passo com o mesmo pincel língua de gato ali abaixo das olheiras, abaixo dos olhos. Passo sem muita precisão, porque nós vamos esfumar tudo. Eu só tento fazer assim, um triângulo meio alongado. Passo ali na testa, no nariz, no queixo. Eu ilumino todo o centro da face dela. A minha modelo não tem grandes alterações. E hoje eu fiz diferente. Eu fiz essa marcação ali, porque hoje a intenção é fazer uma pele mais marcada mesmo. Então eu passo ali pra deixar o nosso contorno bem pá, sabe? Bem marcadão. Depois eu entro com a esponjinha da Clasme novamente, a mesma. E vou dando acabamento. Esfumando tudo bonitinho. Cuide pra não deixar nenhuma marcação, ok? Vou esfumando ali a lateral. Conforme você vai esfumando, o próprio contorno que você já fez, só o claro, já parece que a gente já fez até o escuro junto. Porque já dá profundidade. Mas aí a gente entra, antes de selar o pó, eu uso o contorno em pó, quando eu quero que ele fixe mais e fique mais forte. Ou seja, é o que nós estamos fazendo hoje. Se eu usar o contorno em pó, depois que a gente selar a pele, ele fica, mas ele não fica tanto. Pra quem gosta mais suave, é uma ótima opção. Mas hoje eu queria isso mais forte mesmo, por isso que eu tô usando agora. Aproveitar que a pele está mais úmida, né? Então eu passo ali na lateral do rosto, pra dar profundidade nas bochechas. Ali na raiz do cabelo, pra dar um contorno, né? Devolver o sombreamento que a gente tem na pele. Passo ali embaixo do queixo. Depois eu troco o pincel e faço duas linhas paralelas ali do nariz. Não precisa ser muito forte, não precisa ser muito fraco, não tem muita regra. Vai do que você gosta. Tem alguns narizes que você precisa trabalhar um pouco mais, outros menos. Na minha modelo não precisa tanto, mas mesmo assim vocês vão ver que eu deixei um pouco mais marcado. Porque como eu já disse no início do vídeo, a intenção dessa pele é um pouco mais marcada. Só que cada um tem um jeito, tá gente? Cada um tem um gosto. Então eu tirei o excesso ali de corretivo, que acumula ali embaixo dessas linhas que a gente tem debaixo dos olhos. E já vou selando com pó. Porque se tu não tirar o excesso, vai virar uma lambança com pó, tá? Então tem que deixar bem bonitinho, pra daí ir selando. Eu selo toda a região ali onde a gente colocou o corretivo. Principalmente também ali onde a gente colocou o corretivo previamente também, que é abaixo do contorno... Eita, hoje eu tô um trava-língua, hein? Abaixo do contorno, pra deixar bem mais marcado mesmo. Depois eu pego um pincel fofão e vou espalhando com movimentos circulares, vai e vem. E o excesso de pó, onde eu coloquei nas regiões onde eu já tinha colocado o corretivo, vai espalhando pro restante do rosto. Com isso vai selando toda a pele, fica tudo sequinho, tudo maravilhoso, dura, horrores. Então não esqueçam de fazer isso, pele bem selada. É sinal de duração. Quanto mais aqui a região onde eu moro, né? Que bem quente. Depois nós vamos pro iluminador. Eu vou usar esse empastinha que eu gosto. Se eu não me engano é o 02, o mais dourado da Dalla Makeup. Gente, eu coloco a lista dos produtos do Certi na primeira foto que eu colocar dessa make lá no Instagram. Então eu passo ali principalmente pra dar mais uma base. Depois eu entro, esse potinho, gente, eu faço uma mistura de pigmentos, champanhe, dourado, pigmentos finos. Então eu resolvi colocar ele hoje no lugar de um próprio iluminador. Então deu um efeito bem bacana. Mas mesmo assim eu ainda não estava contente. Vocês vão ver que eu vou aplicar mais de outro pigmento. Então eu coloco ali no meio das sobrancelhas. Porque a Camila Teixeira gosta de usar esse efeito iluminado bem nessa região. Na pontinha do nariz, em cima dos lábios, no queixo. Todo o centro da face bem iluminado. Mas também se você não gostar não tem problema, tá? Agora eu estou usando o da MAC, o soft. Eu gosto dele porque ele é mais fininho pra fazer essa região do nariz e o da boca. A minha modelo ali estava chocada com o brilho. Agora eu usei esse pigmento da Dalla Makeup. Você vê que eu pego só o excessozinho que está ali na tampa mesmo. E ele é um tipo um champanhe mais cobre. Um dourado mais cobre. Que dá mais certo pras peles morenas a negras. Aí eu falei pra ela que ela ia sair acesa daqui hoje. No dia que eu estava maquiando, né? Olha só como que fica bem acesa mesmo. Essa é a intenção. Depois eu pego um blush. Eu peguei esse mais coralzinho. Que é da Abelha Rainha. Inclusive eu acabei de quebrar ele. Mas tudo bem. Fazer o que, né? O meu já estava bem velho e estava na hora. Mas não quebrei de propósito, né gente? Vocês vão ver que depois de eu passar esse, mesmo assim eu voltei com o outro. Esse é o Malva do Avon. Gente, é difícil desapegar desse blush. Eu gosto muito da tonalidade dele. E ele dá certo pra muitos tons de pele. Depois eu volto com o corretivo Vanilla e o mesmo pincel Língua de Gato. Passo ali em toda a pálpebra. E dou o acabamento com a esponjinha. Isso vai servir pra deixar a minha pálpebra mais clarinha. E também de fixador pra nossa make, né? Pra nossa sombra. Agora eu vou entrar com a paleta da Catherine Hill. Vou usar esses dois tons. Na verdade eu fiz um mix, gente. Porque eu queria um tom ocre. Tipo aquele tom tijolo que eu estava usando muito agora. Só que eu não comprei ainda. Então eu fui improvisando. Vocês vão ver que às vezes fica um pouco mais marrom. Outras vezes fica um pouco mais amarelado. Mas eu fui alternando. E coloquei um pouco de laranja também. Gente, vocês não precisam fazer exatamente desse jeito, tá? É porque eu sou meio louca e eu queria sim. Então eu fui construindo camadas aí. Mas fica mais difícil pra vocês reproduzirem. Então apostem em uma cor. Se tiver um pouco mais de habilidade, vai em duas. Daí eu sempre vou esfumando ali. Primeiro você deposita sombra. Depois você esfuma. E eu tô fazendo um esfumado alongado. Que é o estilo dessa make, né? Que a Camila Teixeira usou. Agora eu entro com o pigmento número 20 da Dalla Makeup. Que ele é meio branquinho. Mas em contato com a pele ele fica mais douradinho. Pego um pincel lápis. E aplico abaixo da sobrancelha. Eu vou aplicando aos poucos pra não derramar muito. E a intenção é deixar bem mais clarinho mesmo. Vocês vão ver que eu vou reaplicando até chegar o resultado que eu quero. Só cuida pra não deixar extremamente branco. Pelo menos eu não gosto. Vai muito de gosto, como eu sempre falo, né? Depois eu volto com o pincel que eu tava esfumando. Que tá sem produto, só sujinho. E eu dou um acabamento ali. E agora eu volto com o marrom de novo. E vou deixar esse côncavo bem mais marcado. Gente, eu tô acelerando algumas partes do vídeo. Porque como eu tava com muito tempo pra fazer essa maquiagem. E é um estilo de maquiagem, uma técnica que eu nunca tinha feito. Eu já tinha feito algumas partes, mas com outro contexto. Esse contexto era o primeiro. Então eu não estava afim de errar e ter que limpar tudo. Então eu estava com tempo. Então eu fui fazendo com bastante cautela. Então eu tinha muito conteúdo aqui pra editar pra vocês. Então no lugar de eu ficar cortando muito, eu fui mais acelerando o vídeo. Então qualquer coisa vocês vão pulando os pedacinhos aí. Pra quem já tá craque. Quem não tá, cola em mim que tamo junto. Aí eu passei, né? Fiz um côncavo alongado, né? Com marrom. E depois eu volto com o pincel língua de gata. Língua de gata, não. Pincel lápis preto. Com a samba preta. E vou construindo ali pra dar bastante profundidade. Porque nós vamos fazer o corte do Cut Crazy. E esse contraste entre o escuro e o claro que faz o Cut ficar maravilhoso. Então paciência. Daí sempre eu volto com o pincel que a gente estava esfumando. Sem produto. Só sujinho. Pra gente ir esfumando de novo. Eu aplico o produto. Faço marcação. E volto. Vocês vão ver que eu faço isso várias vezes. Tô mostrando pra vocês que esse pincel que eu tô usando agora. Ele é um pincel língua de gato. Menorzinho. Mas pra acabamentos delicados mesmo. Porque aquele pincel lápis não tava rolando muito. Então eu quis deixar assim, gente. Esse vídeo bem na real mesmo. Que a gente... Até nós que somos maquiadores profissionais. Quando a gente sai um pouco da área de conforto da gente. Que a gente vai fazer uma coisa nova. Principalmente inspirada em outro maquiador. A gente também tem dificuldade. Não é um passo de mágica não, tá? Agora eu entrei com a sombra preta. E eu queria pigmentar bem ela. Então eu borrifei um pouquinho de... Bruma da Renaudet. Inclusive a minha está na Rapa. Então eu desenhei ali o côncavo bem marcadinho. Tô mostrando pra vocês. Justamente pra dar aquele contraste que a gente quer logo mais. Agora é uma hora tensa. Você tem que usar um pincel ótimo. Esse é da Kiko. Eu sempre esqueço o número dele. Mas vai tá lá na lista. Então eu usei a cor Snow. É a mais clarinha que eu tenho aqui. Do corretivo da Maquie. Não é o mesmo que eu usei nela. O dela foi o Vanilla. Agora eu usei o Snow. Então eu passo ali, faço a marcação. Peço pra olhar pra cima, pros dois lados. E já dá uma carimbada ali. Cada olho tem um desenho. Então a gente fazendo isso fica bem mais fácil. Então tu usa um pincel Maravilha Gold pra fazer isso. Porque senão não dá certo. Aí você conta os carneirinhos, né? Tem que ter muita paciência, gente. Nessa hora. Pro corte ficar perfeito. Senão não fica. E é treino, ok? Então acelerei o vídeo aí um pouquinho. Vou deixar pra vocês acompanhando. Tchau. 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 Lembrando que eu não desço o final do corte, ele até o final do olho, tá? Vocês viram que eu dei uma esfumadinha com o próprio dedo mesmo, depois eu entrei com o cotonetezinho. E agora eu tô usando a sombra marronzinha, amarelinha ali. Primeiro eu comecei com o marrom, mas eu decidi usar mais o amarelo mesmo, pra gente fazer uma esfumada bem bacana, tipo na diagonal, no final do olho. Aí eu usei o amarelinho, depois eu entrei com o marrom e fui construir. Aí primeiro a gente deposita produto, a gente coloca tudo onde a gente quer, depois a gente entra com o pincel, se você for usar o mesmo, dá uma limpadinha se for o caso, aí eu limpei com papel toalha, é porque não deu pra ver bem. E vai esfumando, tá? Tudo bonitinho. Agora eu entro com essa sombra marrom, que é um do sobrancelha da Lada com Makeup, não, da Belly Angel. Já usei várias vezes com vocês aqui. Entro com outro preto, esse da Bittarra, ou pode ser o da Catarine mesmo, da paleta. E vou dando profundidade ali. O marrom é ótimo pra fazer degradê de preto. E vou construindo aos pouquinhos. Como eu disse pra vocês, eu não estava afim de errar. Então a gente vai ir, né? Aí eu bati o pincel no amarelo, no marrom e no laranja, pra fazer mais um degradê ali. É, gente, não é brincadeira não, viu? Eu acho que eu levei três horas pra fazer essa maquiagem, gravar o vídeo. Foi tempo. Depois eu pego um pincel língua de gato, é o mesmo que eu usei pra fazer o corte do cut. E eu pego o pigmento que a gente usou abaixo da sobrancelha, que foi o número 20 do Dalla Makeup. E bato ali em cima desse corretivo, ele vai ajudar a selar. E vai dar esse aspecto branquinho, meio parolado. É porque no vídeo não dá pra ver muito bem. E por cima eu coloquei um pigmento, uma mistura de pigmentos ali, que foi o mesmo que eu usei, tipo de iluminador, no alto das maçãs dela, tá? Então coloco ali pra deixar um pouco mais champanhe. Aí depois eu volto com as sombras ali e vou construir um degradeio. Agora é a parte mais linda da maquiagem. Eu peguei o pincel língua de gato ali, põe um pouco de fixador, esse é da Dalla Makeup, e depois eu dou acabamento com o dedo. Eu coloco sempre primeiro, pego do pote, coloco no dorso da mão, de uma aquecidinha, e depois eu vou colocando sobre a maquiagem, tá? Aí depois eu entro com o pincel mais fofinho e vou colocando o glitter. Esse glitter é da Dalla Makeup, eu vou deixar lá o número que eu não lembro. Então eu coloquei vários glitters aí, vocês podem fazer colorido, da forma que vocês preferirem. Eu tentei reproduzir a da Camila Teixeira, né? É óbvio que nós não temos os mesmos produtos, mas ficou tão lindo, gente, fica parecendo uma joia. Pena que no vídeo o brilho não aparece tanto quanto o olho nu. Então eu vou colocando um pouco mais de pigmento em algumas regiões. Aí eu coloquei esse pigmento, esse glitter é da MAC, eu comprei ele fracionado, também não lembro o nome, vou deixar lá, mas fica tão lindo, ele brilha muito! Aí já vou fazendo os dois olhos juntos, né? Porque eu não sou boba nada, bem mais fácil fazer assim. Gente, a Camila arrasa, né? Gente, por isso que ela é o que é. Que ela inventa cada maquiagem linda. Agora nós vamos pra máscara de cílios, da Bruna Tavares. Eu uso ali só pra limpar um pouco os cílios, que caia algum pó, alguma base, e pra servir de sustentação pros cílios postiços. Vou usar este cartela com a cola da Atelier Paris. Passo ali, deixa secar um pouquinho, quando tiver quase seco, tiver com a liga boa, eu colo os cílios, porque se tu colar com muito molhado, pode ser que não dê certo, provavelmente. Então colo ali, olha só a diferença que dá um cílios numa maquiagem. Sou suspeita, né? Pra falar. Amo! Depois eu pego um delineador líquido ali, e dou um acabamento, pra esconder com a linha. Agora nós vamos pra aquele mesmo do Guerreiro, da Belle Angel. Eu uso esse tom mais escurinho, borrifo um pouquinho de bruma, da Rinode e construo a sobrancelha ali. Eu já sou designer de sobrancelha da Jumara também, então pra mim fica bem facinho construir a sobrancelha dela, porque hoje é o meu desenho, né? Então depois eu dou uma penteadinha com máscara de cílios em color, essa é da Anastácia. Limpo ali embaixo com cotonete e vamos pro lápis de olho. Esse lápis é maravilhoso. Já tem vídeo aqui no canal sobre ele, só sobre ele. É muito bom, muito pretinho. Então eu passo ali, tanto na linha d'água como abaixo, e vou esfumando. Já faço isso rapidão e já vou esfumando. Ele é bem molinho, então você já tem que fazer isso antes que seque, senão não dá resultado. Construo mais uma camada e já vou esfumando com um pincel tipo língua de gato mais estreitinho. Depois eu pego um marromzinho ali e faço um degradê, né? Isso serve pra selar, vai deixar o lápis no lugar e fica bem bonito um degradê de pele marrom e preto. O batom eu usei da Eudora, esqueci o nome, é marrom alguma coisa. Eu usei com o próprio aplicador porque o meu está acabando. Gente, então é isso. Maquiagem finalizada, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no joinha, de se inscrever no canal, de ir lá no Instagram e dar um oi. Eu espero que eu tenha chegado um pouquinho próximo da make da Camila Teixeira, né? Então, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!